Fala pessoal, beleza? Bom galera, no vídeo de hoje vamos fazer aqui um react, mais uma análise de um vídeo Só que dessa vez a gente vai fazer do vídeo do Red Magic 8 Pro Um dos telefones da nova geração mais queridos e pedidos por vocês nas promoções da AliExpress Eu vejo que todo mundo quer comprar, a maioria quer ter ele Não pode por causa do preço que ainda está bem salgadinho R$3.500, R$3.600 a R$700 Então vamos verificar aqui o react mais acessado pessoal Para a gente ver quem que a gente vai fazer O que tem mais aqui, visualização que eu vi pessoal É o Red Magic aqui do nosso querido Katek Então já tinha até visto né pessoal Só diminuir um pouquinho aqui, eu sei que vocês ficam um pouquinho menor né Então galera, primeiro ele vem falando aí das câmeras né Mostrando aí o que tem as câmeras de bacana né Que tem de novidade aí E ele fala aí dessa câmera frontal que depois no final vocês vão ver Que chega até decepcionar um pouco Mas já era esperado quem tem as versões do Red Magic E sabe também que essa câmera de baixo da tela não é muito legal Ele comprou sua versão Pro né, se eu não me engano A versão Void Ele vai tirar aí E olha essa caixa galera, a caixa é espetacular Todo o desenho gamer né, que tem nela aí Esse conjunto com símbolo ali né, com o personagem que é Ele é todo, como é que se diz? É o símbolo da Red Magic né Que é esse robôzão ali, bem bacana Vamos ver o que tem aqui na caixa né Vem essa É uma capinha bonita né pessoal Uma capinha aí top né Uma capinha que não protege tanto Que nem ele vai falar Porém uma capinha de acrílico né Geralmente uma capinha aquela de plástico E essa aqui vem uma capinha bem bacaninha né É, foi isso que ele falou mesmo aí Não vem né, a proteção aí da lateral Mas é uma capinha bem bacaninha né Vamos dar uma olhadinha mais que vem na caixa O carregadorzinho dele Mas você que comprar a versão global Vai vir no padrão global aí de tomadas né Aquele padrãozinho que a gente tá acostumado Esse daqui foi enviado pela Red Magic Então Então o celularzinho que ele ganhou né galera A gente chega num nível desse daí Já tá bom Vamos ver O que que vai ser né Com o carregadorzinho dele bem bacaninha E aqui é a criança Ele comprou né pessoal A versão aqui Void né Que é a transparente Que que é isso A versão transparente desse animal Sensacional Galera sensacional mesmo Cara muito linda essa versão Muito top Mostrando aqui ó A né O Como é que se diz O processador aqui O 8G2 Só me preocupa uma coisinha dele aqui Essa entradinha de ar Que se vai juntar poeira tá É a única coisa que me preocupa É aqui tá O coolerzinho Que vai fazer toda a drenagem aqui Da temperatura que fica né Ele vai soltar pra cá Se não me engano vai entrar e sair por aqui o ar E há uma abertura né pessoal É um celular muito lindo Só tem uma cor mais bonita que essa Depois eu vou mostrar pra vocês No finalzinho Fica aí comigo no vídeo tá Deixa eu tirar esse adesivo Que temos aqui na pasta Só dar uma adiantada aqui pra gente ver E aqui ele já ligou o aparelho Os botões são virtuais Ou você pode utilizar a navegação por gestos E aqui o interessante Que não tem a câmera né galera Vocês vêem que não tem uma câmera frontal né Ela tá debaixo desse vidro É vantajoso Porque você olha assim Ela fica totalmente limpo Lindo, maravilhoso E tem a desvantagem Que a gente vai ver no finalzinho Olha o aproveitamento dessa tela Sem nada pra atrapalhar Cadê a câmera frontal Isso é top demais Eu vou fazer aqui todas as E aqui ele vai fazer o teste Das fotos né galera Vamos ver Vamos lá Menu de câmera Temos o modo foto Modo pro Câmera feia Vamos adiantar aqui Onde que ele tira Já que vocês possam conferir melhor A qualidade das câmeras Do smartphone Vou tirar também uma aqui Em 2X Maravilhoso Vai tirar dos bonequinhos Aqui e aqui Ele faz o teste né E também aí As cores Pra mim ficou Bem saturado Eu também tô acostumado Aqui com smartphones Que conseguem fazer Um melhor equilíbrio Num todo Então eu consigo ver Claramente Aonde o smartphone Tá pecando Tá uma Então galera O que acontece Como ele tira muita foto E vê smartphone melhor De foto Ele conseguiu ver Que a foto Tá bem saturada Mas também não precisa ser Muito especialista Pra gente ver Que tá assim Mas não tá ruim né O seu smartphone gamer Essa câmera principal dele aqui É bem bacana Eu gostei A lente macro né É Horrivelmente Não deveria existir Nenhum telefone Eu racho Na minha opinião 2 megapixels Então devia nem existir E aqui É a frontal né Prejudicada Como vocês podem ver aí Não tem um equilíbrio bom O nível de detalhe Fica muito fraco Parece meio que granulado Meio que muita A foto fica muito genérica né Pessoal Fica sem detalhe Fica parecendo Vou falar a verdade Pra você Com uma foto Com o celular antigo Que a gente tinha né É uma foto assim Sem muito efeito Sem muita qualidade Como um todo Então assim Realmente a câmera frontal dele Não é indicada Ele tem uma câmera boa Na minha opinião Que é ela de 50 megapixels Que é uma câmera Muito top Aí ele vai fazer o teste No AnTuTu Lá embaixo Vai colocar a parte de game E galera Meu Deus Olha isso Que que é A parte de customização Desse celular Da RedMed Que fez da Nossa Muito legal Desse lado você configura A parte da GPU Que é a placa gráfica E desse lado A parte da CPU Que é a poder de processamento Galera Viu A parte GPU E CPU São separadas Galera Dá pra você configurar Parte por parte Cara Isso que é o sonho De todo mundo Que joga É ter Sabe Esse nível De Vamos falar assim Personalização No celular A gente pega O nosso Até desanima O nosso Game Turbo Vendo essa maravilha Aqui Que é o Game Turbo Aqui também você consegue Configurar os triggers E tudo mais Pra você ter A melhor Solução Pro seu Galera Incrível Tá Incrível Uma pena Que nem eu falo Pessoal O cara vai testar Jogo Lógico Que ele não precisa Ser especialista Em jogo Como eu não sou bom Em nenhum Desses Só que ele vai jogar E não coloca Aqui um Contador de temperatura Que eu acho Que se não me engano A própria Nubia A Red Magic Tem Um exclusivo dela Não coloca Contador de FPS Não coloca nada E joga o vídeo Na mão pra gente ver Vai ficar bom Vai ficar bem bacana Paga uma pessoa Pra jogar Pra você chegar No nível Que não tem mais Bote E a gente vê Como é que tá O jogo O pessoal já cobra No meu Imagina desse cara Que os caras Devem cobrar ali embaixo Não vejo comentário Mas deve ser mais ou menos isso E aí ele vai testando Todos os jogos Esse jogo aqui Roda bom até no A10 Entre aspas Né galera Mas é um jogaço E aqui Eu vejo que ele vai testar Vai continuar testando Os jogos Ele continua No mobile No código mobile E aqui no final Ele vai testar O vídeo A pessoa A câmera em vídeo Até o próximo vídeo E agora a gravação Na câmera frontal Do aparelho Galera O que a gente pode dizer Tá horrível Né cara Eu Simplesmente Quem comprar esse celular Não compensa Tá usando Pra filmar Na câmera frontal Acho que Você pode virar E gravar Com a traseira É o que você pode fazer Que a câmera É muito top Você virar Mas com essa aqui Vamos ver o que ele vai falar Parece que tá embaçado Tem uma coisa ali Realmente a câmera Debaixo da tela Ainda não foi aperfeiçoada Pra trazer Qualidade de fotos E vídeos Agora ele tá gravando Com a câmera principal Traseira Essa câmera Maravilhosa Onde temos aí Um equilíbrio Bom aí De resolução E também De estabilidade Fluidez E tudo mais Então eu gosto muito Dessa resolução Que os smartphones Entregam A câmera frontal A câmera traseira No caso Pessoal Principal Top Essa câmera aí Não tem o que falar A gente aí Tem muita Vantagem Ter essa câmera No Redmi 8 Pro Mas deixa eu desejar Infelizmente Na sua câmera Principal No caso Da frontal Realmente Não dá Aí depois Vai deixar Umas fotos Pra gente ver Aqui Então o pessoal Peca na parte De jogos No caso Quem não sabe Jogar aqui É o grande foco Do aparelho Não sabe Colocar ali Os jogos A nível Do aparelho Mas testou As câmeras Ali muito bem Então gostei Do review Do Katek Aqui O nosso amigo Que tem 1.17.170.000 Inscrito Quem sabe A gente chega lá Um dia Vamos ver Agora aqui Pessoal Isso que eu queria Mostrar pra vocês A versão Mais linda Olha galera Olha isso Cara Pessoal Fora de série Não sei se vocês Repararam Essa versão nova Aqui É Titânio Versão que saiu Recentemente Depois da Última Que ele usou Que é o Void Que é transparente Ela tem aqui O processador Tá em branco Galera Olha só O nível De detalhe Que colocaram Ela em branco Maravilhoso Não sei se você Que é uma tonalidade Gris Tampoco Que nem ele falou Meio prateado E aí É maravilhoso Pessoal Todo o celular Seguimos apreciando Este mesmo Diseño De las cámaras Encerradas Cada una Top demais Galera Bom pessoal Eu vou deixando o vídeo Por aqui Senão a gente vai ficar Muito animado A vontade de pegar E comprar logo Esse aparelho Muito da hora mesmo Essa versão aí É tanto a Void Que é a transparente Como a Titânio Ela é mais cara Porque tem mais memória RAM E também armazenamento Bom pessoal Esse foi o vídeo Do React Na verdade Um React misturado Com uma análise Do vídeo Do KTEC Do Redmi Que Redmi Nubia Nubia Red Magic 8 Pro Galera Até falhou a memória Aqui É isso aí Fica com Deus Pessoal Um abraço Tamo junto E valeu